Boa noite, meu nome é Bernardo, eu sou do Suno Notícias e vou apresentar para vocês os principais acontecimentos do dia. A taxa de desemprego no Brasil apresentou um recuo acima do esperado pelos economistas e chegou a 14,1% no segundo trimestre de 2021, depois de alcançar 14,7% nos três primeiros meses deste ano. O déficit primário de todo o setor público do Brasil consolidado foi de 10,28 bilhões de reais em julho. Além disso, a relação dívida bruta PIB caiu de 84% em junho para 83,8% no último mês. A ANAEL divulgou o quarto reajuste de bandeira tarifária para a conta de luz este ano. Chamada de bandeira da escassez hídrica, ela terá uma taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Para ler mais sobre estas e outras notícias, acesse o nosso site suno.com.br barra notícias